Olá, sou o David Cumprido, venho de Felgueiras. Neste momento estou no segundo ano de mestrado em Desenho de Produto. Tenho agora que apresentar a tese. O que me motivou a vir foi poder ter uma nova experiência com diferentes colegas de vários países, tentar aprender mais e ao mesmo tempo também tentar ajudar as pessoas. Estou a achar uma experiência incrível, enriquecedora, tanto a nível profissional como a nível pessoal, porque com esta partilha de conhecimentos e com esta partilha de culturas estamos sempre a aprender e tem sido magnífico.